Desde março já era obrigatório aquele exame de PCR que detecta a presença do vírus no organismo enquanto ele está ativo. Então, atendendo a um pedido por meio de uma ação civil pública proposta pela associação que defende os consumidores no estado de Pernambuco, foi incluído no rol dos procedimentos obrigatórios o exame de IgG ou IgM, que é aquele que detecta se o consumidor já teve ou não a presença do vírus e com prazo menor do que o anterior. Então, o consumidor que tem plano de saúde, seja ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, aqueles planos de referência, ou seja, praticamente todos os planos de saúde, são obrigados a autorizar a execução desse exame, desde que o paciente, o consumidor, ele tenha os sintomas de gripe, febre, dor de cabeça ou a síndrome aguda respiratória grave e que tenha um pedido médico para que seja feito esse exame. Nesse caso, sim, o plano de saúde é obrigado a atender a demanda do consumidor. Agora, digamos que durante esse procedimento, desde o dia 29 de junho, o plano de saúde e os laboratórios tiveram que se adequar e o consumidor foi obrigado a arcar particular com esse exame, e ele tinha todos esses requisitos, os sintomas e o pedido médico, ele tem o direito de ter o ressarcimento desse valor pago junto ao seu plano de saúde também. Ficou alerta para o consumidor, se por acaso, porque é uma norma já recente, por acaso tiver essa negativa do plano de saúde, ele não só pode, como ele deve sim fazer a reclamação junto ao PROCON ou junto à ANS, ele pode utilizar o canal do PROCON Web disponível no site do PROCON ou através da denúncia no telefone 151, ou aquele telespectador que está no interior nessa situação, ele pode acionar o PROCON também nessa denúncia através do telefone 62-3201-7124.